Galera, hoje nós estamos olhando o Jota Fem, João Fortes, tá? Peço pra você, antes de mais nada, deixa o seu like, não esquece o like, o like ajuda bastante o canal e também mostra que você tá gostando desse formato de vídeo, dessa maneira, com análise rápida, tá? Nesse novo quadro que a gente traz aqui pro nosso canal. Recebemos algumas dicas, tá? Até agradeço o feedback pra gente mudar. Estou estruturando, mas tá vendo que eu fiz ontem, um pouco antes do mercado fechar, hoje eu estou fazendo de novo, ontem eu tive compromisso, hoje eu tenho minha colação de grau, então eu não consigo fazer com o mercado fechado, por isso que eu tô fazendo um pouco mais cedo e o candle pode, o candle que nós vamos estudar agora, ele pode ser desconfigurado até o fechamento do pregão, tá? Mas vamos aqui agora fazer uma análise rápida, eu apago todos os estudos de Jota Fem, peço pra você deixar o seu like, se inscreva no canal e me diga aí nos comentários, qual é o papel que eu devo olhar pra você, tá? Galera, Jota Fem, nós temos o seguinte, ó, vindo testar a média móvel de 20 períodos, uma pequena correção depois de uma paulada pra cima, a gente pegar essa perna dela de alta, ó, ela tá agora corrigindo até os 50% de Fibonacci, tá? Correção saudável para o papel, não perder a média móvel de 8, a média móvel de 20 ainda, mas eu deixo um alerta, né galera? Pega que antes, ó, o papel tinha movimentação financeira de 30 mil reais, e aí, de uns tempos pra cá, acaba entrando o volume financeiro, acaba jogando aí o volume de negociação pra cima, tá? O papel sai lá da casa de 1 real e vem pra 10 reais, né? E agora acaba voltando pra 6, então é um tipo de papel que se eu fosse me posicionar, trabalharia com uma mão bem reduzida, que se vier uma paulada de 30, 40, 50%, eu não vou sofrer tanto, mas se subir 30, 40, 50%, eu vou estar com meu capital exposto a uma rentabilidade muito boa, beleza? É a visão que eu tenho pra ela, podendo aqui ainda o mercado cair até, pelo menos, a média móvel de 72, se perder a média móvel de 20, essa é a minha visão, beleza? Então, me diga aí, qual é o próximo papel que eu devo olhar pra você, e também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações, e não esquece do curtir, tá? Meu ponto de vista é se a gente tiver uma barra verde assim, cortando, saindo da média móvel de 20, cortando a média móvel de 8 pra cima, eu vejo um ponto positivo, e aqui seria abrir o caminho aí pra altas, mais altas aí pra papel. Deixe o seu like, se inscreva no canal, valeu, 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 tchau, tchau!